Fala, meu povo! Se pudesse colocar aquela música, né? We Are Champions, finalmente saiu nosso querido edital, PM Ceará 2022. Pé que fim, cara! Que novela, hein? Que novela! Mas assim, gente, sem muita enrolação, seja bem-vindo a esse canal aqui, Railson Guedes, estudo para concurso há mais de 4 anos, atualmente moro na cidade de Cascavel. Gente, edital veio meio padrãozão, né? Não mudou muita coisa, pelo menos o que eu vi aqui. O último edital foi 2021, eu fiz o último concurso 2021, fui aprovado, fiquei com 49 pontos, a nota de corte foi 56. Comecei a estudar com edital aberto e foi isso que eu não consegui ter êxito na minha aprovação. Então, você aí que está estudando agora com edital, tem que ter muito foco e disciplina para você ter a sua aprovação. Agora, quem já vem estudando há algum tempo, pô, tá chovendo! Tá chovendo pra caralho aqui. Justamente por isso, né? Saiu o edital, começou a chover. Então, você que está estudando há muito tempo aí, cara, agora é só pegar o jeito da banca, né? A banca IDK. Então, vamos lá. Edital publicado da banca IDK, cargo para soldado, praça 2022. 1.000 vagas imediatas, mais 500 vagas de cadastro e reserva. Escolaridade nível médio, né? Vem padrão. Idade de 18 a 29 anos. CCNH, né? Categoria no mínimo B. E as inscrições, só cuidado aí nas inscrições, que é entre o dia 24 de outubro a 23 de novembro. Dada a prova, dia 22 de novembro de 2023, no período da tarde, uma hora. Taxa de inscrição, R$ 180,00. Subsídio, né? O salário, R$ 4.983,00. Essa daí, das matérias, não mudou muita coisa, tá? 40 questões da básica, tá? Português, raciocínio lógico, atualidade, noções administrativas. Administração pública e conhecimentos específicos. 60 questões, foi onde aumentou, né? O último concurso foi 80, RGV, esse já veio 100. 12 de direito constitucional, 10 direitos humanos. E 12 de direito penal militar e processo penal militar. Noções de direito penal, 12. E criminologia, 8. E segurança pública, 6 questões. Um edital muito, muito extenso. Pra quem tá começando a estudar agora, tem uma grande caminhada pela frente aí, tá? E aí, é o TAF, né? O TAF, cara, o TAF veio muito pesado. Veio mais pesado do que o do ano passado. O cara tem que tá, tem que tá voando pra esse TAF, viu? Tem que tá voando. Abdominal, né? Masculino e feminino. Corrida de 12 minutos. Teste de flexão de barra fixa para candidato masculino. E teste de flexão de barra fixa para candidato feminino. E a corrida de 50 metros para candidato masculino e feminino. Gente, o que que eu achei desse edital? Extenso, muito extenso. Você que tá começando a estudar agora, tem chance sim, cara. Tem chance, se dedica. Dá o seu máximo que você sim vai chegar bem nesse concurso. Mas assim, minha opinião, cara. Estuda as básicas. Principalmente matemática, português ali. Onde você tem que dar uma ênfase muito grande. E direito ali também, né? Mas assim, gente. Edital publicado, todo mundo já tava esperando. Agora, velho. Agora dá o gás, né? Que pena. Final de ano, pessoal aí. Final de ano vai ter que ralar. Mas é isso aí, gente. Um pequeno análise aí, bem rápido, tá bom? Foco na missão, se dedica aí. E tamo junto. Tchau, tchau.